Olá, eu sou a Inês e sou o Livrólico de Viajante! Bem-vindos a mais um episódio da Cidade de Lisboa! Desta vez um episódio muito especial porque estamos na exposição do Harry Potter! Estou aqui com o Billy! E o meu amigo Dioco não quer aparecer! Música 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.